Gente envolvida com a campanha de Ciro Gomes está defendendo que Lula seja examinado publicamente para que o Brasil saiba se ele tem ou não um câncer na garganta. André Janone se apresentou para responder à provocação. Meio escroto essa história aqui, tá? Meio escroto essa história, vamos lá. Começa por essa manchete, sempre recomendada a leitura. Tá lá da fórum. Tá contigo, Ana? Estrategista de Ciro sugere que Lula tem câncer e é enquadrado por Janone. Gustavo Castanhon exigiu que Lula prove que não está doente. Para Janone, a celebração da morte, que constitui a essência do bolsonarismo, está para além da bolha dele. Beleza, depois a gente também vai ter que discutir o comportamento do Janone durante a enquadrada que ele deu no cirista que quer enquadrar o Lula porque acha ou quer que alguém ache que o Lula tem um câncer. Tá tudo cagado nessa história, tá? Mas pelo começo, né? Toda vez que a gente fala do André Janone, pelo menos por enquanto, a gente se dá o trabalho ainda de apresentar, porque é um jovem deputado com um sotaque mineiro irresistível, mas que não é muito conhecido no Brasil. Se apresentou como candidato à presidência da República, tentou buscar conversa com outras candidaturas maiores, foi esnobado por todas, menos pelo Lula. Aí começou a trocar figurinha aí com o Lula e hoje é visto assim como o cara, o cara das mídias sociais na esquerda. Vamos falar sobre isso já já, tá? Por enquanto, acho que essa informação, né, a esquerda tá vendo o André Janone como a sua grande esperança de fazer uma boa gestão de mídias sociais. Tem gente que diz que ele é o Carluxo ou será o Carluxo do Lula. Aí eu já não sei se é pra ser um elogio ou não, né? Isso tá diretamente relacionado a essa treta aí. O cirista falando que o Lula tem câncer, tem que fazer exame. Tá na tela pra ti lá, né? Olha lá a trocação lá, ó. Twitter, né? Claro. Não tá aí? Então vamos lá. Então o tal do Gustavo Castanhon, acreditado aí na imprensa brasileira como estrategista do Ciro, na reportagem que a gente viu ali, diz Lula deveria se submeter a uma avaliação médica, pública, pra provar que seu câncer na garganta não voltou, né? Ao que o André Janones responde. O ódio, o desprezo pela vida e a celebração da morte que constituem a essência do bolsonarismo já está expandido pra além da bolha deles. Precisamos nos livrar de bolsonar urgente pra que vermes como esse aqui, vermes é o Gustavo, tá? Não tenham mais como ecoar seu ódio por um adversário. Foi o que escreveu o André Janones. Aí adivinha só, o André Janones, que tem milhares e milhares, em algumas redes milhão de seguidores, vai lá e mete uma dessa, que o cara é um verde. Aí a galera começa a ligar lá na universidade, onde o cara dá expediente, porque quer forçar que o cara seja demitido e tal, tal, tal. E aí vira uma trocação mesmo, coisa sinistra, né? A Madeleine Laxo, lá do UOL, Ana, ela apresentou aí alguns argumentos contra o Janones. Vamos ouvir. Hoje o Janones tá lembrando eu, mas eu de 20 anos atrás, quando eu aprendi a voar de paraglider na Colômbia. Eu aprendi a voar de paraglider na Coreia do Norte. Meu instrutor foi uma série chamada Pousando no Amor. Aí eu achei que era tão craque daquele paraglider, eu achei que eu tava voando tão bem que eu não prestei atenção na hora de aterrissar, eu me estabaquei. Aliás, isso aqui ainda é sequela que eu tô tratando esse bendita dessa história de eu achar que era a maiaga gostosa, entendida dos assuntos e pá, quebrar a cara por arrogância. Aqui embaixo, Gustavo Castanhon, que tá na equipe do Ciro. Eu conheci o Gustavo há alguns dias, me botou numa saia justa num debate sobre o liberalismo. Ele quer uma avaliação médica do Lula, quer saber o estado de saúde do Lula. O Janones não gostou. Até aí muita gente não gostou, mas piora. Aí, ó, ele vai falando bolsonarismo, ódio, pá, pá, pá. Precisamos nos livrar de Bolsonaro, gente, para quê? Vermes, vermes, como esse. Ele está chamando o ser humano de verme. Gente, isso é a retórica dos regimes mais violentos. Isso é retórica muito perigosa. Isso foi feito em Ruanda, isso foi feito na Alemanha. Meteu o Hitler, Hitler no meio. Mein Kampf. Comparar pessoas a insetos, vermes, bichos nojentos. É muito perigoso, ele não devia estar fazendo isso. E agora, o tiro de misericórdia. Janones vai começar uma pressão popular. Pressão popular. Criança linda, você está fazendo uma campanha presidencial de uma das maiores lideranças políticas do Brasil. É deputado. Isso não é pressão popular, isso é pressão política, que chama. E eles querem que a Universidade Federal de Juiz de Fora demita o cara por causa do tweet. Olha, eu sei que entre os Che Guevara de apartamento, Patricinha progressista, essa juventude sustentada pelo pai, mas que se acha jihadista social, faz o maior sucesso isso de pedir a cabeça dos outros no emprego. Esse povo que gosta de pedir a cabeça dos outros também não sabe o que é ficar desempregado. Esse troço de pedir a cabeça dos outros aí, eu realmente não gosto. Eu tive que lidar muito com isso na imprensa local. Todo mundo se conhece, o político é amigo do dono da rádio, o dono da rádio também é empreiteiro, daqui a pouco inventa ali um banco, ou quase um banco, que concede empréstimo, toda a elite ali se junta. E o repórter, ó, é, rapaz, ligam lá na redação. Eu falei, tem que demitir aquele Álvaro lá, fez uma pergunta muito chata para o meu sobrinho, que é deputado, tá, puta que pariu, daí eu tinha que lidar com isso. E eu não gosto de político, Ana, que senta ali, olha na cara do jornalista e fala, demita a sua assessoria. Não gosto, Ana. Também não gosto de político que vai fazer pressão na universidade e fala, demita o professor, que se comportou mal no Twitter. Tá todo mundo muito errado nesta merda, Ana. E a gente vai ouvir a Ana sobre isso logo mais. Antes, vamos explorar aqui essa coisa aí do Janones, o Carluxo do Lula. Tem quem chame assim. Tentando elogiar, o que é pior. O que está na tela aí para a gente, Ana? É o Janones se apresentando mesmo, não é? Como especialista em mídias sociais e tal. E dizendo aí que ele já trouxe vantagens para a esquerda neste campo. É isso? Me conta. Diz ali o tweet de André Janones. A live que eu fiz com o Lula semana passada já está com 1,7 milhões de visualizações. São praticamente 250 mil por dia e não para de crescer. Até o dia da eleição, todos os beneficiários do auxílio terão assistido. Beleza, está certíssimo mesmo. Foi iniciativa dele, na chegada do auxílio, fazer uma live curta ali com o Lula para explicar assim, brasileiro, pega a grana do auxílio, mete o pé na bunda do Bolsonaro, tem nada de errado com isso não. Vai fundo. Essa era a mensagem da live. Muito bem. Passada. Lula estava instruído ali, etc. E tal. Então tem mérito, sim. Fez certinho. Fez. Agora, parece que está aí um culto ao Janones. E quem está denunciando não sou eu. São meus colegas aqui de plataforma. O Carlito, eu fui ver um vídeo dele esses dias. Carlito, pô, historiador. Conhece o canal? Claro que conhece. O Carlito lá parecia estar meio... Está se sentindo... Desculpa, Carlito. Foi a impressão que me passou. Parecia estar se sentindo meio desprestigiado. E com razão, porque o Carlito está falando as coisas que o André Janones está falando agora. O Carlito estava falando em 16, porra. 17, entendeu? E aí, realmente, né? O cara... O Janones fala assim, a esquerda tem que usar a internet. O pessoal, nossa, o Janones sabe tudo, porra. Entendeu? É isso que está acontecendo. ...de crédito. Mas a minha crítica aqui, em relação à fala que o Janones está trazendo, é que está certo, tá? O Janones não está errado do que ele está falando. Só que o que o Janones está dizendo agora, eu, o Clayson, o Henrique Bugalho e outras figuras que estão na internet há muito tempo, estamos dizendo há 5, 6 anos. E agora, porque o Janones falou isso, parece que realmente inventou a roda. É isso que acontece. O Janones está certo. E onde é que entra a minha crítica em relação a esse cenário agora que até a mídia criou, né? Não, o Janones vai ser o Carluxo do Lula. O Janones é o cara que domina as redes sociais. Tem vários conteúdos que foram feitos aqui na internet de canais que são técnicos. Como esses que eu quero citar, né? O meu, do Clayson, o do Henrique, o do Tássio Denker, o Normose, por exemplo, o canal do André Jacobina, o canal também do Slow, que faz trabalho incrível divulgando vários tipos de conteúdo. E nenhum desses conteúdos é divulgado massivamente nas redes da esquerda. Existe, eu preciso falar isso aqui para vocês, o medo de uma parte da esquerda, e eu digo uma parte, porque eu sei que não é todo mundo, que essas figuras da internet acabem pegando gosto pela política ao passo de ingressar no pleito eleitoral e, entre aspas, tomar vaga de algumas dessas figuras. Entendeu aí a tese do Carlito? Ele deve ter conversado com bastante gente para se sentir seguro de dizer isso num vídeo dele, tá? Ele deve ter conversado com bastante gente para chegar àquela conclusão ali. O que ele está dizendo ali é, galera, não fortalece aí o trabalho dos canais ditos de esquerda, progressista, chama aí como quiser, né? Porque tem medo de enfrentar alguma competição no futuro. Vai, por exemplo, que uma doutora Ana Flávia se lance aí candidata. Entendeu? Porra, já tem até a foto comendo pastel e tomando caldo de cana. Fodeu. É, isso aí é um perigo, hein? Alguém vai perder uma vaga para ela. É, vai que a gente se organiza aqui. Esse é o pensamento do Carlito. Eu gostei desse vídeo dele, recomendo o canal aí, o historiador. Mas acho que o Carlito tem um ponto, tá? Essa adoração, esse culto ao Janones é um pouco misterioso para mim, Ana. É um pouco misterioso para mim. Aí eu te pergunto, será que é porque a esquerda se viu tantas vezes e tão seguidamente derrotada nesse campo da comunicação digital que qualquer esperança faz brilhar o olhinho, Ana? Será que é disso que se trata, Ana? Pois é, eu iria por aí, sabe? Para quem estava esperando, ou pelo menos é a minha sensação, né? Para quem estava esperando também há muito tempo ver o PT abarcar a campanha nas redes sociais com mais empenho, com mais afinco, com mais proximidade das redes, a participação do Janones é um alívio. Mas, de fato, não modifica a realidade de que, ó, já vim apontando isso há muito tempo, né? Está atrasado esse negócio, né? E não é necessariamente pela... Porque o Janones é um gênio, né? Que isso está acontecendo. É porque tinha que fazer mesmo, né? Dito isso, que bom que está sendo feito, tá? De uma parte, eu acho que que bom que está sendo feito, né? Fico contente de que alguém tenha encampado isso. Espero que tenha sido em tempo, né? Abarcar, porque é importante, não apenas para esta eleição, mas é importante, né? Para a continuidade da política que se aprenda a usar, né? A ferramenta da internet, de forma geral. E concordo ali com o que o Henrique está dizendo também, né? Aqui no comentário. Pô, mas o Carlito ali não fica muito para trás, Henrique. Eu acho que o Henrique tem um ponto, tá? Eu acho que um milhão de seguidores no Instagram conta muito, Henrique. Você tem razão. Mas, sei lá, a audiência do Carlito não fica muito atrás, sacou? Não, não, não. Mas acho que, especialmente, assim, né? Pelo que eu vi das análises, a participação do Janones no Facebook interessa muito. Pela possibilidade de conversar com o público que vamos combinar. Nós aí, a galera twitteira, muitas vezes, né? Deixa de olhar para o pessoal que ficou ali no Facebook, que está muito à mercê, assim, de comunicação predatória. Especialmente a bolsonarista, né? Então, tem aí um mérito, né? Nessa participação. Mas, de novo, poderia ter sido outras pessoas. Espero, inclusive, que outras pessoas também possam se envolver e possam, enfim, encabeçar ações, né? De comunicação da esquerda nas redes e consigam se sentir mais à vontade. O negócio é a esquerda tem que estar mais à vontade nas redes, tem que estar mais perto de todas as redes, né? Não apenas as redes mais nichadas para conversar, de fato, com as pessoas, né? Agora, só queria fazer um comentário sobre a questão do verme ali. Não faz o menor sentido, vai me desculpar, não faz o menor sentido a indignação da Madeleine sobre o uso do termo verme quando você tem uma afirmação tão abjeta como insinuar que o Lula tem um câncer, evocar essa ideia, pedir que ele... Não apenas evocar essa ideia, mas exigir que ele seja examinado publicamente. Assim, é um negócio tão baixo, sabe? Acho que as medidas aí não são equivalentes, não, viu? Você vai me desculpar. Muito bem. Estão aí colocadas, então, as posições a respeito dessa treta que ainda está na tela. Agora, vou dizer uma coisa, tá? Vou dizer uma coisa. Eu também não gostei do verme. Acho que eu, tendo a divergida da Ana nesse aspecto, eu não gostei do verme. Eu não usaria isso. Eu não escalaria. Agora, com o estrategista daqueles ali, puta, agora eu entendi por que o Ciro está onde está. Puta que pariu, Gustavo. Ô, Gustavo. Ô, Gustavo. Ô, Gustavo. Não faça isso, Gustavo. Você está fodendo o teu candidato, Gustavo. Que merda, Gustavo. Que merda.